Boas doses de magnésio de malato com água ozonizada ajuda a combater e prevenir diabetes? Ajuda. O magnésio de malato magnésio, o magnésio de malato, ele diminui também a resistência insulínica, como faz o ácido alfa-lipóico, como faz a canela, mas ele além disso tem outras características importantes. A água ozonizada ou ionizada que ele está falando? Ozonizada. O ozônio tem uma propriedade muito interessante na água, porque ele neutraliza as contaminações que tem na água. Se você tiver uma água, por exemplo, que tem uma contaminação de micróbios ou de metal pesado, o ozônio vai lá e neutraliza isso. Tem até vídeos muito interessantes no YouTube mostrando a ação dele. Ok, vamos falar agora então do magnésio, que é o mineral que o doutor Arnoldo se dedica aos estudos. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É a importância crucial, como nós vemos, só o fato de a gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão, a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte desse fenômeno, de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram, por exemplo, na chamada Carelia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigram para os Estados Unidos e lá eles têm contato com águas locais e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro. Porque o magnésio é preciso lembrar, como diz o Lula, a energia cardíaca, é preciso da energia. Então, nós temos, então, a maneira de gerar energia imediata. O problema é a energia. O coração faz um trabalho imenso de bater 100 mil vezes por dia e precisa de energia. Então, ele não tem reserva. Precisa, então, ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, é que existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam ali, no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí, acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas e amigas nessa situação e verificar. Existe, realmente, a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos, tem magnésio guardado no osso, é isso? Tem, tem, tem. E se o coração precisa? É, ele tem um acidente, um trauma, uma notícia. Porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio. Que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio, gasta magnésio. Gasta da sua, gasta. Precisa gastar. Então, nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil suprir. Às vezes, o suprimento tem que ser até por vir intravenosa. Aí, no nosso livro, comenta-se como fazer. Foi feito para o paciente e para os colegas médicos também que querem entrar nesse campo. E no livro também, consta uma biblioteca ampla, livre, com todos os... A doutora Zillig. A doutora Zillig é a minha madrinha nessa área. Foi muito amiga minha, me deu material, me deu literatura. Que ela deixou todas as obras dela lá disponíveis no site que tem aí dentro. O site é W.O.T.A., onde eles, inclusive, culpam o FDA por não permitir que as águas dos Estados Unidos contivessem o teor de magnésio. Ele lutou por isso. Tem um site que defende essa teoria. A doutora Zillig é um site que defende essa teoria. A doutora Zillig é um site que defende essa teoria. A doutora Zillig é um site que defende essa teoria. E aí